Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente mergulha numa temática ou numa notícia importante do dia. Eu vou conversar com o professor de Relações Internacionais, Bruno Uberman, da PUC de São Paulo, que é vice-coordenador do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais a respeito da situação em Israel, com o Hamas. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes e ao ICL Notícias. Um prazer falar contigo. Imagina. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Professor, eu quero começar a nossa conversa falando sobre um post que você fez nas redes sociais, que eu acho que é bem didático e resume muito tudo o que está acontecendo e não é de agora, né? É algo histórico e você disse o seguinte, eu vou ler até aqui um trechinho. Sobre a diferença de defender a resistência palestina e comemorar a morte de israelenses, podemos comparar com a semana passada no Brasil. No Rio de Janeiro, três médicos brancos foram assassinados. Houve uma correta comoção nacional. Na mesma semana, em Jequié, na Bahia, seis foram mortos em outra chacina. Nenhuma comoção. Nem sabemos seus nomes. Na Palestina, todos os dias morrem palestinos por razões banais, por causa da opressão do apartheid israelense. É um povo que está desde 1948, por libertação nacional, lutando por libertação nacional, que desde 1967 está sob ocupação total de Israel e que Gaza, desde 2005, vive um bloqueio completo. Ninguém entra e ninguém sai. Eu queria te pedir, professor, para você contar um pouco sobre esse cenário de assassinatos constantes e de sufocamento, vamos dizer assim, por dificultar-se a sua água e a outros serviços básicos também, que são direitos dos palestinos, né? Então, os territórios ocupados, sob o apartheid israelense, eles são governados de formas distintas. Na Cisjordânia, os palestinos e os israelenses, eles vivem lado a lado, mas apartados por muros, por rodovias que são exclusivas para israelenses e rodovias que são exclusivas para palestinos, aceitamentos exclusivos para os judeus, vilarejos, cidades onde vivem os palestinos. E na Cisjordânia, ocupada, a gente tem muro, a gente tem a ocupação militar no dia a dia dos palestinos, né? E lá tem muitos checkpoints, tem muitos soldados fazendo patrulha, e lá as cidades palestinas o tempo todo são invadidas por policiais e militares israelenses, e palestinos, ao cruzar checkpoints, o tempo todo podem sofrer agressões e podem ser até assassinados. E a gente tem a violência também dos colonos, né? São por volta de um milhão de colonos vivendo na Cisjordânia, né? E entre esses colonos, a gente tem um grupo de colonos ultranacionalistas que são bastante violentos e vêm na sua ocupação dos territórios palestinos quase como uma guerra santa em defesa de Jerusalém. E muitas vezes eles fazem ataques a vilarejos e cidades palestinas. Nos últimos meses se tornou muito conhecido os ataques ao vilarejo de Huara, perto de Nablus, no norte da Cisjordânia, que são pogrons. Pogrons como o que os judeus sofreram na Rússia czarista. Ataques feitos por grupos, de uma forma indiscriminada, a populações, agressões, destruição de casas e tudo mais. Feita diretamente por civis, além da violência feita pelos militares. Em Gaza, a gente tem uma outra situação. Desde 2005, então, houve uma retirada dos assentamentos a partir de uma estratégia das lideranças israelenses e a partir da retirada dos assentamentos houve um cerco completo. E esse cerco completo é terrestre, há uma cerca em toda a fronteira de Gaza. Egito complementa esse bloqueio terrestre ao sul. Israel controla todo o tráfego aéreo e todo o tráfego marítimo. Por exemplo, pescadores palestinos só podem pescar poucas milhas náuticas da fronteira de Gaza. Você não consegue fazer comércio internacional, Gaza não consegue receber ajuda internacional por mar, por ar. O aeroporto de Gaza foi destruído, assim como o aeroporto da Cisjordânia. Enfim, essa é a situação. E em Gaza você tem todo esse controle infraestrutural. Porque apesar de você não ter israelenses vivendo mais dentro da faixa de Gaza, você tem dois milhões de palestinos vivendo lá, metade disso aproximadamente são menores de idade, os palestinos não conseguem ter controle sobre o fornecimento de energia, fornecimento de água, fornecimento de esgoto, quem entra, quem sai, o seu comércio, a sua moeda. Os palestinos não têm soberania, não têm autodeterminação. Ou seja, que aquilo é um território independente palestino, se alguém fizer esse tipo de discurso, é um falçamento de realidade. Os palestinos vivem sob uma ocupação diferenciada. Essa que é a graça do apartheid. Você tem um modelo em Gaza, você tem um modelo na Cisjordânia, você tem um modelo em Jerusalém Oriental e você tem um modelo dentro de Israel. Porque também dentro de Israel há palestinos que são cidadãos israelenses e vivem um outro modelo do apartheid, através da cidadania. E o que a gente está vendo hoje é esse sítio, a faixa de Gaza após o ataque liderado pelo Hamas, onde todo o fornecimento de energia e água foi cortado. E essa é uma estratégia militar muito utilizada ao longo da história, mas que é considerada um crime de guerra segundo o direito internacional. Isso ocorre o tempo todo na faixa de Gaza. Os palestinos têm geradores de péssima qualidade, que não duram muito, e outras formas de tentar manter esses serviços básicos para a nossa sobrevivência. Como se você tem um hospital sem energia elétrica. Tanto que o que a gente está vendo hoje é que os hospitais estão indo para o buraco, digamos assim, não estão conseguindo oferecer nenhum serviço de uma forma adequada nesse contexto, onde você está tendo ataques constantes. Por exemplo, hoje Israel voltou a utilizar fósforo, que é uma arma química que queima a pele das pessoas de uma forma indiscriminada. Porque ataques a bombas para destruição de edifícios têm o risco de você atingir algum dos reféns, porque eles não sabem onde estão os reféns localizados. Então Israel voltou a utilizar essa arma química, que era um crime de guerra, e fez o corte completo. Isso que é diferente. Você tem cortes episódicos, que é uma forma de controlar a vida dos palestinos. O que a gente está vendo hoje, nesta segunda-feira, é um corte completo. Que tem o objetivo de tornar a vida dos palestinos ainda mais insustentável. Isso é uma estratégia de contra-insurgência. E forçar que a população civil abandone os guerrilheiros. Mas isso não vai acontecer. Os palestinos de Gaza estão resistindo há muitos anos e vão continuar resistindo. Eu quero trazer alguns dados também, justamente para ilustrar isso que você está falando. Porque Gaza já vivia uma situação humanitária muito crítica. E a pobreza e a fome fazem parte do cotidiano desses habitantes ali. Que são dois milhões de habitantes. Então, de acordo com a ONU, a gente tem as taxas de pobreza na comunidade de refugiados palestinos, que constituem a maioria da população de Gaza, em torno de 81,5%. Isso de acordo com o jornalista Jamil Chad. E também o PIB per capita de Gaza é quatro vezes menor do que o dos países vizinhos, ou da Cisjordânia, por exemplo. Então, aqui para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. E aí eu queria te perguntar o seguinte, professor, para entrar um pouco mais também no Hamas. Quero te perguntar, primeiro, quem é o Hamas? E se o Hamas, na sua opinião, representa os palestinos? E aí eu junto nessa pergunta o seguinte também. O Estado de Israel representa o povo de Israel? Então, falando um pouco dessa condição de pobreza que você trouxe. Tem dois autores israelenses que eu gosto bastante, que é a Ariel Azulay e um outro autor que eu esqueci o nome. Eles falam que Gaza vive à beira da catástrofe, à beira do colapso completo. Por exemplo, Israel mantém um controle de entrada de alimentos bastante calculado a partir de quantas calorias mínimas os palestinos de Gaza necessitam para sobreviver. A gente sabe disso porque relatórios foram vazados, demonstrando esses cálculos. Tem todo um organismo que cuida e regula a vida de Gaza de uma forma bastante milimétrica, digamos assim. Na Cisjordânia você tem muita ajuda internacional de europeus que agora está sendo cortada. Então, a situação vai mudar, que você colocou. Em Gaza a gente não tem esse mesmo nível de ajuda, porque Gaza é justamente governada pelo Hamas. E se o Hamas representa os palestinos? Sim, o Hamas é a organização política mais popular entre os palestinos que vivem na faixa de Gaza e também que vivem na Cisjordânia. Ah, eu posso pedir também para você incluir o Fatah nessa sua análise também? Porque a gente pode trazer as distinções. Isso. E por que o Hamas é o grupo mais popular? Porque a resistência palestina sempre foi radical. Desde o início, desde o começo do século XX. Sempre buscou a libertação total e completa. E o que a gente viu na primeira entifada, o Hamas surge. A primeira entifada é o levante popular dos palestinos nos territórios ocupados, que começa em 1987. Em 1988, a Organização pela Libertação da Palestina reconhece o Estado de Israel como uma forma de abrir as negociações políticas para a criação de um Estado da Palestina somente no território da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Que era algo que os palestinos nunca tinham aceitado, porque esses territórios são apenas 22% da Palestina histórica. E eles sempre desejaram que a Palestina fosse todo o território que a gente compreende como Israel e os territórios de Cisjordânia e faixa de Gaza. E a partir disso, abriu a possibilidade de negociações políticas, começaram em 1991. E o Fatah, que era um movimento político de liderança do movimento nacional palestino, então liberado pelo Yasser Arafat, no exílio, começam as negociações secretas com Israel, mediadas pelo governo da Noruega, e chegam nos Acordos de Ósido de 1993. O Hamas rejeita isso. Não somente o Hamas. O principal atletal palestino, o Eduardo Said, publicou em 1993 uma carta muito famosa em que ele chama os Acordos de Ósido de rendição dos palestinos. Então, só que o Hamas foi um grupo que buscou, de alguma forma, manter a radicalidade abandonada pelo Fatah. E isso envolve o uso da violência. Porque o Fatah foi um movimento que liderou o movimento guerrilheiro palestino durante a Guerra Fria. E a Asselhada da Fatah era um guerrilheiro. Ele foi para a ONU portando, sempre falaram na Assembleia Geral da ONU, portando uma pistola. Então, assim como o Nelson Mandela e todos os guerrilheiros que lutavam pela libertação nacional durante a Guerra Fria. E o Hamas foi um movimento que, no contexto dos anos 90, estabelecimento da nova ordem internacional, estabelecimento dos Acordos de Paz e tudo mais, manteve uma radicalidade fora do tempo, digamos assim. De uma forma, qual eu, pessoalmente, não concordo, através de atentados terroristas para dissuadir os israelenses de continuar a colonização. Mas essa foi a estratégia. E essa estratégia soa muito bem entre a população palestina. Então, o apoio ao Hamas é por causa da sua radicalidade e também por causa do seu caráter religioso. Porque cada vez maior a parcela da população palestina é religiosa e o crescimento da religiosidade entre os palestinos é muito resultado da islamofobia que os palestinos sofrem. Se tornou uma sociedade muito mais conservadora e fundamentalista nos últimos anos. Isso fortaleceu o Hamas, por consequência. Assim como a sociedade israelense se tornou muito mais conservadora e fundamentalista nos últimos anos. Então, acho que quanto ao Hamas e Fatah, é um pouco isso. O Fatah, apesar de ser governante na Cisjordânia, ele é altamente impopular. E o Hamas é muito popular. E você tem essa divisão entre Hamas e Fatah, porque após a segunda antifada, que terminou ali em 2005, 2006, israelenses e americanos incentivaram uma divisão entre Fatah e Hamas depois que o Hamas foi eleito para presidir a autoridade palestina na única eleição popular e democrática que teve. Então, o resultado popular não foi aceito, porque o Hamas foi considerado uma organização terrorista pelos países ocidentais e por Israel. Então, eles incentivaram essa cisão. E a partir disso, você tem essa diferença política e de forma de como o governo do Apartheid se dá na Cisjordânia e como se dá na faixa de Gaza. Então, eu acho que essa é a principal distinção que a gente pode fazer entre Fatah e o Hamas. E você pode me confirmar a sua pergunta sobre Israel em si? Claro, não. Eu perguntei se o Estado de Israel representa o povo de Israel. Com certeza. O Estado de Israel representa o povo de Israel. Aqueles judeus que se entendem quanto nacionalistas. Que se entendem quanto sionistas. Sionismo é o termo que a gente confere ao nacionalismo judeu. Então, o Estado de Israel representa, foi criado pelo movimento sionista, após anos de colonização dos territórios palestinos e de atuação diplomática na esfera internacional para conquistar o apoio das grandes potências, entre elas o Reino Unido, que apoiou enormemente a criação do Estado de Israel, depois Estados Unidos e União Soviética, Aiden, o que assegurou a criação do Estado de Israel em 1948. E, desde então, tem representado a maior... Representa, de uma forma geral, o Estado de Israel. A população israelense. O que a gente tem visto atualmente em Israel é que o governo de Israel é altamente contestado por uma grande parte da população israelense. Diria que a população israelense é cindida entre aqueles que apoiam o Netanyahu e o seu governo de extrema-direita e aqueles que são contrários e defendem uma Israel mais democrática para os judeus. Mas isso não significa o fim do apartheid, o fim da ocupação. O tema do apartheid e da ocupação são temas cada vez menos importantes para a sociedade israelense. Nos anos 90 eram os temas principais. Um partido era eleito, muitas vezes, pela sua posição em relação à questão palestina e as negociações com os palestinos. O que a gente viu nos anos 2010 é que a questão palestina perdeu a importância para a sociedade israelense. Se houve um silenciamento da questão palestina. Acreditou-se que os palestinos viveriam para sempre sob a ocupação de uma forma silenciada. Eu acho que uma das intenções dessa agressão violenta por parte do Hamas e dos outros grupos que participaram da ofensiva é justamente revelar que a vida dos palestinos não vai ser subjugada dessa forma de uma forma silenciada. é trágico que eles precisam utilizar da violência para serem ouvidos? É absolutamente trágico. É uma infelicidade, mas foi a resposta que eles encontraram. Eu queria até trazer uma ponderação aqui com base no que você falou, professor, que é o que a gente pode questionar as ações do Hamas. Você até disse agora, né? Eu não concordo. E a gente pode fazer isso sem fazer um alinhamento ao Estado de Israel, né? As ações que Israel vem tomando contra os palestinos ao longo dos anos. E aí eu pergunto, Israel, a gente pode falar em um terrorismo de Estado? E se você considera as ações do Hamas, elas são terrorismo também? Como que você avalia? Eu considero ataques indiscriminados a populações civis enquanto atos terroristas, né? O terrorismo, ele não é uma identidade, né? O terrorismo é uma tática, né? Utilizadas por, normalmente, ao longo da história, por grupos paramilitares em situações de conflitos assimétricos, né? Mas não somente, né? Mas, por exemplo, ao longo da história, você teve os guerrilheiros da resistência, da guerra civil espanhola, né? A resistência francesa à ocupação nazista, que muitas vezes se utilizavam de táticas de terror, porque o terror busca infligir o medo na população civil, de uma forma geral, que está sendo alvejada, né? Mas o alvo não é militar, o alvo, ele é indiscriminado para você incutir o medo de uma forma a dissuadir o mais poderoso, né? Mas não somente isso é terror, né? A gente tem terrorismo de Estado, né? Quer atentado terrorista mais notável do que os ataques de Hiroshima e Nagasaki, né? Que buscou, ou seja, foi um ataque indiscriminado à população civil japonesa para você derrotar o império japonês, né? Não foi um ataque às forças militares japonesas, né? E, de fato, conquistou. Então, esses ataques que Israel faz a edifícios da faixa de Gaza, né? Eles dizem que são somente ataques a locais militares, mas isso não é verdade. A gente sabe que edifícios de imprensa internacional, que hospitais, que escolas, de várias, né? Edifícios residenciais são alvejados igualmente, né? Sob a justificativa militar, mas alvejados, né? E, sim, a gente pode entender como certos ataques do Hamas como terroristas, né? Como objetivo de botar terror e medo, né? Isso principalmente nos anos 90, né? Quando o Hamas fazia ataques a centros urbanos israelenses, principalmente Tel Aviv, Jerusalém, ataques, explodia ônibus, explodia homens-bomba, né? Isso são ataques terroristas, né? Isso, só que o terror se tornou uma forma, né? De você colocar uma identidade sobre uma determinada população, né? Como uma população criminalizada, né? E criminalizar toda a forma de resistência que essa população tem, né? Isso é direcionado aos palestinos de uma forma geral, de uma forma específica, mas eu diria que de uma forma geral a toda a população árabe e muçulmana, né? Todos são de uma forma visto como agressivos, nervosos, irracionais, terroristas, né? E desde o 11 de setembro isso só se fortaleceu, né? A gente vê isso no Afeganistão, que não são árabes, mas são muçulmanos, o Talebã é considerado terrorista, e também o Hamas considerado terrorista, assim como o Hezbollah e outras organizações que se utilizam da violência, né? E que se pode utilizar da tática do terror, né? Mas não são, do ponto de vista técnico, a gente não pode considerar organizações terroristas. Isso é uma categorização política, né? E aí eu pergunto também, de imediato, o Hamas tem dito que ele quer a soltura de presos políticos, né? A gente tem mais de 1.500 presos políticos palestinos. Mas aí, ampliando um pouco essa pergunta, né? Os palestinos, eles estão em negociação por paz com Israel já faz bastante tempo, né? E Israel se recusa a ouvir alguma liderança palestina desde, pelo menos, os anos 2000, né? Os anos mais recentes, talvez 2014, né? Já faz alguns anos que a gente tem esse cenário. E o Fatah também, que você acabou de explicar, que também é um grupo formado por palestinos que defende também a libertação, é visto por muitos analistas como subordinado hoje ao Estado de Israel. E a gente tem o... também a perspectiva internacional. A China, por exemplo, defende essa solução de dois Estados, que não é uma novidade, né? Muito pelo contrário, o Brasil também está alinhado com isso. Mas eu te pergunto, professor, qual que é a alternativa? Se como a gente está colocando aqui, não existe um diálogo. E para onde vai, né? É, então, acho que você colocou de uma forma correta e bem colocada esse impasse. que Israel e os palestinos e os demais atores internacionais que participam e estão envolvidos nisso está colocado. Porque mais de três décadas de negociações políticas, diplomáticas, lideradas pelo Fatah não resultou em nada. E o Fatah é uma organização que faz cooperação de segurança com Israel há três décadas, contém resistências mais violentas na Cisjordânia, para empurrar mais. Não tem essa força na Cisjordânia, né? Isso é muito responsabilidade do Fatah, né? Então, Israel entrega para os israelenses o que os israelenses querem. Tanto que o próprio Netanyahu falou algumas semanas atrás que o Fatah é central para os interesses israelenses, que a autoridade palestina é central para os interesses israelenses. Se não, eles seriam responsáveis por governar a vida de milhões de palestinos. isso criaria muito mais conflitos e muito mais pressões políticas, né? E do lado do Hamas, o Hamas é muito mais recompensado pelas suas ações, né? O sequestro de um militar, o Gilad Shalita, alguns anos atrás, resultou na soltura de mais de mil prisioneiros políticos palestinos. Um por mil, né? Então, a violência... Isso. A violência política do Hamas é mais recompensada do que a cooperação e obediência do Fatah. Então, a gente pode dizer que Israel, ao lado dos seus aliados internacionais, particularmente dos Estados Unidos, recompensa mais aqueles que atuam no jogo da violência. E acho que é por isso que o Hamas também sustenta isso, né? Porque ele sabe que é a única forma de obter algo aí, né? Porque vê que a autoridade palestina palestina, liderada pelo Fatah, não consegue mobilizar, não consegue radicalizar, e isso só vai tornando a organização cada vez mais impopular. E a solução para isso envolve uma mudança na correlação de forças, né? Porque a correlação de forças atualmente é muito favorável aos israelenses, que têm normalizado as suas relações no Oriente Médio e no Norte da África, né? Vinha com conversas para normalizar sua relação com a Arábia Saudita, ou seja, os palestinos estão cada vez mais isolados, sem aliados, né? Ou com aliados, os poucos aliados que sombraram são aliados extremamente criminalizados, que fazem parte do chamado eixo da resistência, como Hezbollah, Irã, né? Que são condenados pelo Ocidente, que não são vistos como partes legítimas de participar de nenhuma negociação política. E a China, como você colocou, tem sido um novo ator aí do jogo geopolítico do Oriente Médio, selou essa paz, né? Essa novação das relações entre Arábia Saudita e Irã depois de muitos anos de tensões e conflitos e tudo mais, acabou com a guerra do Iêmen, né? E demonstrou interesse em participar cada vez mais da questão Palestina e Israel, né? Mas, enfim, eu não vejo os chineses como capazes de imediatamente passar a atuar numa mediação política. O Qatar está buscando negociar, né? A soltura de reféns atualmente, né? Mas a principal parte que pode fazer algo aí nesse momento é os Estados Unidos, né? Mas o Joe Biden já declarou que apoia o total a Israel, então não há possibilidade no futuro próximo, né? De transformação nesse sentido, né? O que a gente pode ver é isso gerar novas transformações no futuro, né? E a gente, no futuro, olhar para esse momento e notar como esse foi um ponto de mudança para a retomada das negociações políticas, porque o Benjamin Netanyahu durante o governo Obama afundou as negociações políticas, o Trump permitiu que isso acontecesse, e o Biden permitiu que isso acontecesse igualmente, né? Então somente quando as grandes potências conseguirem forçar as partes chegando a um acordo é que isso de fato acontecerá, né? Mas eu não vejo os chineses dispostos a isso nesse momento e os americanos não é do interesse deles nesse momento. Eu aproveito para te perguntar a respeito do Bibi, né? De Benjamin Netanyahu, já que você acaba de citar, professor, se isso fortalece o papel dele, né? vislumbrando aí eleições e a gente teve a classificação por diversos especialistas também que essa ação do Hamas nesse final de semana tem sido considerada sem precedentes, eu quero te ouvir a respeito disso, a gente acabou de falar sobre para onde vai, né? Toda essa história, mas o ministro da defesa, por exemplo, Israel anunciou enquanto a gente está conversando, Dia 9 de outubro, um cerco completo à faixa de gás, né? Então, corte de água, eletricidade, gás, comida, enfim, diz que está respondendo à altura, né? O que eu acho também que a gente pode trazer aqui como bastante questionável, né? Essa narrativa de que é uma defesa do Estado de Israel que sempre atuou com muita violência contra os palestinos. Mas, levando em conta essas medidas que foram tomadas agora, né? Essas ações que são bastante violentas e que podem ser questionadas talvez como um crime de guerra, a gente pode perguntar, assim, a gente pode trazer talvez uma reflexão de como que isso vai se refletir no momento político, a extrema direita vai se fortalecer em Israel na sua avaliação, professor? Talvez sim, talvez não. Eu vou explicar a minha resposta. Porque eu acho que em condições de violência do Hamas, a direita tem de se fortalecer, né? Porque é aquela que prega mais violência. Então, eu acho que isso é uma possibilidade. Mas o que a gente tem visto na sociedade israelense é uma crítica muito grande ao governo Netanyahu como responsável por essa violência. O editorial do jornal Haaretz responsabilizou diretamente Netanyahu por isso. Então, eu acho que essa possibilidade é real, pode acontecer, mas eu vejo que o setor crítico da sociedade israelense está menos disposta a ceder esse poder cada vez maior para a sociedade, para a parcela mais extremista de direita da sociedade israelense. Mas a esquerda também não tem força para mover um processo de paz atualmente. Quando eles estiveram no poder nesse breve governo do Yair Lapid e do Ney Laftali Bennett não conseguiram, não foi do interesse deles. Eles sempre falavam vamos aguardar o governo se fortalecer para a gente retomar as negociações. O governo nunca se fortaleceu e o governo acabou. Então, quem tem força em Israel atualmente é a direita e a extrema direita. E eles vão mover o processo como eles desejarem o que ter acontecido nos últimos anos que é o aprofundamento do Apartheid, a anexação de Passa Doce Jordânia. Esse era o roubo que as coisas estavam tomando nas últimas semanas, nos últimos meses. Se isso vai mudar ou não, a gente tem que aguardar para ver. E aí, para fechar a nossa conversa, professor, eu queria trazer uma pergunta que eu considero bastante importante que é como tem sido a cobertura da mídia a respeito desse caso, porque é difícil a gente ver na mídia hegemônica um reconhecimento da violência contra o povo palestino e ao mesmo tempo sem que isso justifique a violência contra os civis israelenses. Mas esse discurso de que Israel estaria se defendendo, que foi até uma coisa que eu falei agora há pouco, não é equivocado? Por que os palestinos não sensibilizam a grande mídia? Eu responderia essa questão apelando a um conceito acadêmico, se você me permitir, que é a do orientalismo, que é um conceito desenvolvido por um palestino, que é o Eduard Said, que foi explicar que a desigualdade de poder que existe materialmente também se dá na cultura e que a cultura, os discursos culturais e formas de representações culturais, o que envolve discursos midiáticos, justificam e possibilitam ações violentas de dominação e ele estava analisando em particular a colonização imperialista da França e do Reino Unido no Oriente Médio, quando ele escreveu o primeiro livro dele, O Orientalismo. Então, demonstrando uma relação próxima entre cultura e imperialismo. E isso, essa desigualdade de poder que a gente vê materialmente também se dá na mídia e uma sensibilidade muito maior pelas mortes entre israelenses. A gente viu, por exemplo, quando teve o atentado na França, o movimento do Jesus Charlie e tudo mais. As vidas francesas valem muito mais do que as vidas dos milhões de árabes que os franceses ensinaram logo na história. E a mesma coisa vale para a questão israel-palestina. Israel é conectado moralmente, culturalmente, materialmente, militarmente com o Ocidente. É produto do Ocidente, é um movimento colonial de expansão europeia no Oriente Médio. Ou seja, faz parte desse movimento. E o tempo todo buscou reafirmar essa conexão, por meio da guerra ao terror e tudo mais. Então, a vida do terrorista não vale nada. Então, quando você representa toda a resistência palestina como terrorista e tem um poema muito bonito do Mahmoud Arwish, que é o poeta nacional palestino que está circulando nesses dias nas redes sociais que eu li hoje, que ele coloca eu resisti, me chamaram de terrorista. Eu fiz tudo e me chamaram de terrorista, mas quando eu decidi me mobilizar, mataram o terrorista. E torna uma vida matável, como a gente coloca, uma vida que você pode matar de uma forma impune, que não tem nome, os palestinos não têm história, o que é como, infelizmente, o racismo opera internacionalmente, que é o que você colocou no início e que eu trouxe no tweet. Assim como a vida das pessoas que morreram em Jequié, na Bahia, a gente não sabe o nome delas, porque é por causa do racismo brasileiro. E a vida dos médicos que morreram, a gente sabe muito bem deles. tem outras razões além do racismo que explica isso. Mas eu acho que o racismo é um dos principais elementos. E o racismo opera muito fortemente nos discursos midiáticos e nas vidas que valem e das vidas que não valem. E é isso o resultado. Nossa, professor, muito importante essa sua colocação. Até quero te agradecer aqui. Acho que meia hora foi até pouco, tanto que a gente poderia aprofundar nesse assunto, mas te agradeço muito, professor de Relações Internacionais Bruno Uberman, que é da PUC aqui de São Paulo, vice-coordenador do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes e bom trabalho para você. Obrigada mesmo, professor. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Boa sorte para todos nós, para os palestinos em particular. Sem dúvida. Obrigada, professor. Bom, o videocast Em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do Excel Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira, sempre de segunda a sexta-feira. Você também pode acompanhar em detalhes nas plataformas de áudio. A partir das 7h da manhã o episódio fica disponível para você. E para você que me acompanha ao vivo agora no YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos com André Campedelli e a Débora Maganha e às 6h da noite com o Excel Notícias da segunda edição. Para quem está me ouvindo pela manhã e também no YouTube, hoje às 8h da noite tem uma aula aberta e gratuita com o Eduardo Moreira. Três regras para investir com resultados. Então, as regras para você ter resultado nos seus investimentos ainda que você seja iniciante. Então, você pode se inscrever se for de manhã ainda dá tempo. edu1.com.br em detalhes. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Até a próxima. E aí E aí